Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante, você está em mais um short do canal, hoje trazendo pra vocês a transformação que possivelmente serviu de base para a criação da forma de dragão de Breath of Fire 4, ou seja, a Warrior, que você utiliza a gema força, no caso aí eu utilizei força, flame e defender pra aumentar bem a defesa dele. No caso aí eu começo utilizando então o Gambit, que é uma habilidade que tira altíssimo dano quando acerta, é como se fosse um Risk Blow. A segunda habilidade que eu utilizo aí, que é base do Warrior, que é Aura, que ele duplica seu tamanho e ataca com dano altíssimo. Eu mostro pra vocês aí a habilidade Counter e Focus, Counter ele contra-ataca qualquer ataque e Focus duplica o dano do personagem. Por fim, eu mostro pra vocês a Flame Breath, que eu achei top demais, muito bonito, gostei mesmo. Espero que vocês tenham curtido, se curtiu deixa o gostinho e até o próximo short!